Como tenho vindo a passar poetas angolanos dizendo poemas seus, desta vez, embora não seja angolano, talvez sinta, ou talvez tenha, a alma de angolanos, vou dizer um poema meu que escrevi há dois dias e que tem por título Fosse eu poeta do longe e que é assim. Fosse eu poeta de lá longe, onde os caminhos se avermelham, e o sol tem matizes de feitiço, as calemas que por vezes se enfurecem, acácias que me sorriem vaidosas, oferecendo-me o seu perfume, buganvilhas coloridas que pintam a mais bela tela da natureza, e onde o pregão das quitandeiras era música, talvez, talvez eu escrevesse sobre batuques, cantasse os sons do quissens e dançasse nas arrabitas de outrora. Mas, como não sou poeta de sangue africano, entrego-me à saudade e alegria do sentir a tropicalidade que se ancorou na minha alma. E nestes versos que de mim se libertam e se fazem poema com o sabor doce da manga e a agradável acidez do luengo, quedo-me nostálgico na recordação da saborosa maciez da fruta pinha Poema e voz de José Carlos Moutinho do